Leão, técnico do São Paulo, vai à delegacia e reconhece os assaltantes que invadiram sua casa. O repórter Vinícius Marra tem outras informações. Boa noite, Vinícius. Boa noite, Juliana. Boa noite a todos. O técnico do São Paulo, Emerson Leão, esteve aqui na delegacia do Itaim Bibi, na Zona Sul, e reconheceu os dois assaltantes que invadiram a casa dele. O reconhecimento foi rápido, durou poucos minutos. De acordo com o técnico Leão, os próprios suspeitos assumiram o crime. Esses suspeitos já tinham sido presos há uma semana por um outro crime e agora vão ter que responder também por esse roubo na casa de Leão. O assalto foi no mês passado, foi em fevereiro, e Leão disse à polícia que notou que a fechadura da porta da casa, dos fundos, estava arrombada e que ouviu barulhos também pela casa. Ele chegou a ver os bandidos fugindo. Eles levaram uma bolsa, joias e também dinheiro. É com você, Juliana. Obrigada, Vinícius.